Uma tragédia na estrada, uma criança de um ano morreu em um acidente na BR-259 em Resplendor. Um carro, esse caso grave, foi registrado na região antes do feriado da Proclamação da República. O bebê foi socorrido até o hospital da cidade, mas não resistiu aos ferimentos. A Alessandra Garcia atualiza essa ocorrência pra gente, Alessandra. Boa noite. Ei, Tomás, boa noite pra você, boa noite pra todo mundo que nos acompanha nessa edição. Então, Tomás, a Luísa Lopes Raidan tinha um aninho de idade e, como você bem disse, ela até chegou a ser socorrida ao hospital, mas, infelizmente, não resistiu aos ferimentos e morreu. A criança foi a vítima fatal desse acidente que aconteceu no quilômetro 55 da BR-259 na cidade de Resplendor. No carro em que a bebezinha estava, estava também outra criança de 3 anos e uma jovem de 19 anos. Esse carro era conduzido por uma mulher de 46 anos que era a mãe dessas crianças, né? Que é a mãe dessas crianças. Os passageiros foram encaminhados para atendimento médico. Ainda de acordo com a polícia, esse veículo teria invadido a contramão e, então, colidido contra um outro veículo que vinha na direção oposta. E esse outro veículo era dirigido por um homem de 51 anos. As causas desse acidente são investigadas pela polícia. Tomás, é com você. É lamentável, né, Alessandra? Obrigado pelas informações. Obrigado pelas informações.